O presidente da Comissão de Finanças e Tributação, deputado Marcos Vieira, durante reunião ordinária, apresentou o requerimento para a realização de uma audiência pública conjunta com a FECAM, a Federação Catarinense dos Municípios. O encontro está marcado para o próximo dia 30 de novembro, às 9h30 da manhã. A reunião foi aprovada pelos deputados e vai debater a PEC que altera a Constituição do Estado para a distribuição de ICMS para os municípios. Essa PEC é em razão da Emenda Constitucional 108 de 2020, que muda na distribuição do ICMS para os municípios. O relator da matéria desta comissão é o eminente deputado Júlio Garcia. E como o CONFAS deu essa autorização, então nada mais justo do que convidar a FECAM para vir a esta casa para saber a opinião da FECAM quanto a PEC e também dos demais municípios. A Comissão de Finanças também apresentou o parecer favorável à proposta do deputado Márcio Machado, que trata do dever de empresas concessionárias de serviços públicos do Estado recuperarem os danos causados por elas em vias públicas. A proposta prevê um prazo de 30 dias para que os reparos sejam efetuados. Márcio Machado